Olá, amores! Olá, amoras! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Foca aqui na Ju, porque eu vou falar pra você aonde tá barato no Brás, a sua coleção de Réveillon. Isso mesmo, você vai montar o seu look para o final do ano e pagar super barato no Brás, porque estamos diretamente na fábrica. Bora dar uma voltinha aqui nos modelos? Vem com a Ju pra você acompanhar. E olha, a gente tem as novidades aí pra você. Os modelinhos brancos, que são os mais cotados do momento. Esse modelo em tule, que a gente vai ter o detalhe na transparência. Também essa manga volumosa, tá vendo a manga longa, tá perfeita. Esse modelo foi desenvolvido pra você vender com perfeita aí, ó, saída pra você. Esse modelinho você vai vender super bem. Esse aqui é mais uma das nossas novidades, xoxinho godê no Paitê. E agora eu vou falar o preço pra você. Olha, você tem opções nos bores a partir de R$29,99. E a partir daí, a gente começa o nosso tabelo de preços super acessíveis pra você na moda gringa. E agora eu trouxe vocês pra dar uma olhadinha nos nossos modelos Paitê. Os modelinhos Paitê já estão saindo por R$70,00. Mas deixa eu contar o segredinho aqui pra vocês, amoras. Quem vier aqui presencialmente na nossa loja, em nosso endereço. Estamos aqui na Rua Rodrigues dos Santos, tá? Você confere o endereço direitinho aí que eu vou colocar nos caracteres, tá? Aproveita e já segue a gente no Insta também. Pra você fazer o seu pedido e sair daqui satisfeito, tá bom? Olha, o que eu ia falar pra vocês é que quem vier aqui presencialmente, a gente faz aquele mega descontar. Principalmente se você levar no atacado. Então aproveita, leva no atacado porque você vai fazer, ó, muita revenda, muito dinheiro e ganhar muito desconto aqui na Modas Lindas, tá bom? Então, ó, é tudo em abundância aqui. A variedade também. Os nossos modelinhos de R$70,00 aí na faixa de R$70,00. A gente tem bastante variedade. Vamos ter os nossos modelinhos assim mais decotados pra valorizar super a silhueta. Ou aqui os modelinhos com as manguinhas volumosas. Eu acho lindo demais. É um mais apaixonante que o outro. A gente tem variedade pra você. A manga mula, tá vendo por aqui? Um mais lindo que o outro. Vale a pena você conferir. Olha esses modelos especiais que estão te aguardando. Simplesmente novidades lindas que eu tô apaixonada. E agora bora pros nossos modelinhos curtinhos, por assim dizer. Olha, essa arara aqui que contém os nossos modelinhos aí em macaquinhos estão saindo por R$40,00, tá bom? A gente tem variedade de tecido pra você também. Então a gente vai ter lurex, tule. É alguma das variedades que você encontra aqui junto com a gente. Esse aqui que eu tô usando, tá vendo? É o nosso tule com lurex. Ele veste super bem. A gente vai ter as manguinhas. Mas essa é a minha cor favorita, eu tô passando mal. Esse modelo eu vou ter que levar pro meu guarda-roupa. Não ia não. Mas depois que eu vi como veste super bem, eu vou ter que levar. Amoras, e é isso que vai acontecer com essa pintela. Todo mundo vai querer bastante. Essa primeira parte aqui, R$55,00. Não esquece, amoras. Vem aqui presencialmente pra você conhecer a qualidade. Aproveita e já pega aquele mega descontar. Esses modelinhos aqui já estão saindo por R$60,00. E os nossos modelinhos longos também estão saindo por R$60,00, tá minhas amores? Modelinho que vai vestir longamente bem. Aí modelinhos super elegantes pra você arrasar. É claro que a gente tem mais variedade. Mas hoje eu tô mostrando só um pouquinho da nova coleção que acabou de chegar com a gente. Porque as novidades você confere lá nas nossas redes sociais, tá? Lembrando que aqui toda segunda-feira chega novidade. E aproveitando que a gente já tá encerrando o vídeo pra você que ficou até o final. E gostou da qualidade da Modas Lindo? Clientes, atenção! A gente tá de inauguração. Proximamente aí nos próximos dias você vai acompanhar. Você já vai seguir a gente lá no Insta. Vai ver que a gente vai inaugurar lá uma loja nova em Goiânia. Que é aí um estado lá pra você ir lá e aproveitar. Que lá é um polo atacadista, né? Então você pode aproveitar, já se organizar na sua viagem e ver aonde fica mais fácil. Em breve também no Rio. Não sou nem se eu tô autorizada a falar tudo isso pra vocês. Mas é isso. Novidades lindas você encontra aqui na Modas Lindo. Tchau, tchau! Beijo! Não esquece de me seguir lá no Insta, hein?